Entre os assuntos mais importantes na vida estão as relações entre Satanás, Deus e o homem. Deus controla Satanás? Até que ponto? Somos mais fortes do que Satanás ou Satanás é mais forte do que nós? Qual é a interpretação por trás do aprisionamento de Satanás por mil anos no Apocalipse? Que correntes Deus usará para prendê-lo e onde ele ficará aprisionado durante esses mil anos? Bem-vindos, caros ouvintes! Hoje apresentamos a vocês um estudo bíblico muito fascinante do livro de Apocalipse, capítulo 20, onde Satanás é acorrentado por mil anos. Antes de mergulharmos mais a fundo neste tema, se você gostar do vídeo, deixe um like. Isso nos motiva a criar mais conteúdos como este. Agora vamos começar. Satanás é um ser pessoal e espiritual que se rebelou contra Deus e lidera o reino espiritual composto por poderes demoníacos. Estes se opõem ao propósito de Deus através de várias estratégias projetadas para manter homens e mulheres fora do reino de Deus, deixando os cristãos imaturos e ineficazes para alcançar o mundo com o Evangelho de Cristo. Caros ouvintes, abordar o tema de Satanás e a guerra espiritual pode ser fascinante e ao mesmo tempo desconcertante. Parte de nós quer saber mais sobre Satanás, enquanto outra parte se assusta com ele. Parece que há muito pouco meio termo quando se trata de Satanás e a guerra espiritual. Nossa cultura retrata Satanás com chifres, cauda longa e pés com cascos. Mas estão equivocados. Essa imagem talvez tenha vindo da literatura da Idade Média, originada na mitologia grega que remonta à Ásia Menor. Havia um grande templo de Apolo em Pérgamo. Também havia um em Corinto e em Éfeso, para citar alguns. Essa era a descrição do Deus Pan ou Baco, o Deus do prazer. Ele tinha chifres, corria pelos vinhedos e era o Deus da uva e do vinho. Da cintura para baixo, era representado como um bode. Portanto, essa imagem que alguns têm de Satanás com chifres, cauda longa e cascos, vem da mitologia grega. A palavra de Deus não nos apresenta Satanás dessa maneira. A Bíblia o apresenta como um ser perfeito em sua beleza. Se você pudesse vê-lo, consideraria a criatura mais bela que já viu. Porém, isso era antes de se rebelar contra Deus. Lembremos que o apóstolo Paulo disse que Satanás mesmo se disfarça de anjo de luz. No Antigo Testamento, lemos que Satanás acusou Jó diante de Deus. Também se colocou contra Israel e Davi, no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Também vemos que Satanás acusou o sumo sacerdote Josué diante do Senhor. No Novo Testamento, encontramos Satanás tentando Jesus no deserto. E em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, alude que Satanás nos acusa dia e noite diante de Deus. Estimados ouvintes, Satanás é o inimigo número um do homem. Ele e seus demônios sempre estão buscando maneiras de nos destruir. Não podemos esquecer o que disse o apóstolo Paulo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A nossa luta não é apenas física, mas espiritual, contra forças espirituais malignas e não simplesmente contra seres humanos. A palavra de Deus não deixa dúvidas de que Satanás é um ser espiritual real, que está vivo e ativo até que Cristo retorne em sua segunda vinda e seja amarrado por mil anos. No capítulo 20, nos versículos de 1 a 3 do livro de Apocalipse, falam sobre um anjo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prende Satanás, chamado de dragão e antiga serpente, por mil anos no abismo, impedindo-o de enganar as nações. Após esse tempo, ele será solto por um curto período. Queridos, em primeiro lugar, vemos que o anjo que subjuga Satanás é anônimo. Não é Jesus em si mesmo, nem Miguel, nem Gabriel, ou qualquer outro anjo de alta patente. Portanto, esta é uma declaração de que Deus pode facilmente interromper a atividade de Satanás quando quiser. No entanto, Deus permite que Satanás continue, porque mesmo em sua maldade, indiretamente serve aos propósitos de Deus. Agora, Satanás estará aprisionado durante o reinado de Jesus Cristo sobre a terra durante o milênio, e, portanto, estará ausente. Isso significará uma mudança transcendental para todo o planeta, pois a luz penetrará, a luz do mundo, Jesus Cristo. Lembremos que, hoje em dia, de alguma forma, Satanás é o governante deste mundo. O príncipe do poder do ar e seu poder e influência no mundo vão muito além do que geralmente se pode entender ou acreditar. No entanto, vemos que, após a grande tribulação, ele será removido da cena terrena. Ele será amarrado e lançado no abismo, para dar início ao reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, aqui, em Apocalipse, vemos que Deus não tem nenhum problema em amarrar Satanás. No entanto, há algo muito importante a considerar. Este aprisionamento não é para punição, mas sim para restringi-lo, e isso implica que suas hordas demoníacas também serão capturadas. Algumas pessoas se perguntam que tipo de corrente pode prender Satanás. Não sabemos, mas Deus pode criar uma corrente para esse exato propósito. Em Judas, capítulo 1 e Apocalipse, capítulo 9, vemos que neste momento existem espíritos demoníacos que estão presos e acorrentados. Se Deus pôde manter esses presos até agora, Ele pode prender Satanás e seus demônios por mil anos. O poder de Satanás será reduzido, pois, como lemos, um anjo sem uma categoria especial o subjugará e o levará cativo. Ele será confinado ao abismo, mas notemos que este não é o lago de fogo e enxofre, que será seu destino final. Isso veremos mais adiante. O texto nos revela que Satanás será aprisionado para impedir suas tentativas de enganar as nações. Isso evidencia que o principal modo de ataque de Satanás é o engano. Portanto, a defesa mais eficaz contra suas artimanhas é a verdade contida na palavra de Deus. É crucial entender que a obra enganosa de Satanás continua até os dias atuais, Não devemos subestimar sua influência e a importância de nos apoiarmos na verdade e sabedoria contidas nos ensinamentos divinos para nos protegermos contra seus enganos. Sabemos que ele não está amarrado da maneira como este trecho descreve. Sabemos que Satanás não foi amarrado na obra final de Jesus na cruz, na ressurreição e no estabelecimento da igreja. Sabemos disso porque Pedro disse que Satanás estava livre para vagar como um leão rugindo, buscando a quem devorar. O texto também diz, Até que os mil anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Neste versículo, nos deparamos com uma pergunta bastante válida e um dilema. Por que Satanás é libertado após ter sido reduzido, acorrentado e lançado ao abismo? Por que Deus o deixa livre por um curto período de tempo? Bem, só podemos dizer que Deus tem um propósito que não nos foi revelado, e nossa mente humana não conseguiu compreender muitos de seus mistérios, incluindo o grande problema do mal. Por que Deus permitiu a existência do mal em seu tempo? Em seu momento, Deus nos revelará o que hoje só podemos admitir pela fé. Agora, notemos algo muito importante que em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Vemos que Satanás é solto do abismo após mil anos. Após ser libertado, ele engana as nações para uma batalha contra os santos e a cidade amada. No entanto, a intervenção divina ocorre, e fogo desce do céu, consumindo aqueles que se opõem aos santos. Agora, esse versículo me deixou muito pensativo, pois as pessoas que estiverem com Jesus Cristo em seu reino milenar, em seu reino de paz, serão enganadas novamente por Satanás, e se rebelarão contra Jesus Cristo. Isso é algo muito inconcebível. Se Jesus reinou tão maravilhosamente por mil anos, por que a terra se rebelaria? Isso acontecerá e Deus permitirá para mostrar como os seres humanos podem se rebelar e se corromper. Durante o reinado de Jesus, haverá uma exigência de obediência externa, mas parece que a verdadeira aceitação do seu governo ainda dependerá da decisão interna de cada um. Nisso vemos mais da razão importante que Deus tem com o reino do milênio e permitir essa rebelião final. Ao longo da história da humanidade, o ser humano tem tentado culpar sua condição pecaminosa por seu ambiente. Claro, às vezes é assim, visto que a família de onde venho influenciou. Mas com o reino do milênio de Jesus, Deus dará à humanidade mil anos de um ambiente perfeito, sem Satanás, sem crimes, sem violência, sem maldade ou qualquer outra patologia social. No entanto, ao final dos mil anos, o ser humano ainda se rebelará contra Deus na primeira oportunidade. Isso mostrará poderosamente que o problema está em nós. não apenas no ambiente. Agora a pergunta é, a quais pessoas Satanás enganará novamente? Satanás vai enganar as pessoas que sobreviverão à grande tribulação. Essas pessoas entrarão no reino de mil anos de Jesus Cristo sem terem corpos glorificados. Elas viverão, terão filhos e se espalharão. e será a essas pessoas que Satanás conseguirá enganar. em Zacarias capítulo 14, versículo 16 em diante diz, E todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Meus amigos, no reino milenar de Jesus Cristo, a igreja terá um lugar muito privilegiado. Seremos reis e sacerdotes. O milênio é importante porque revelará a profundidade da natureza rebelde do homem em um ambiente perfeito. Algumas pessoas têm o conceito de que o homem é basicamente bom e que, no fundo, ele realmente deseja o governo justo de Deus. Muitos acreditam que o homem é inocente e só pode ser corrompido em um ambiente ruim. O milênio responderá a essas perguntas antes do grande julgamento. Também é importante porque mostrará a depravação eterna de Satanás, que continuará com sua maldade assim que for libertado de seu aprisionamento. O milênio é importante porque mostrará a invulnerabilidade da cidade de Deus e da nova ordem de Deus. Veremos aqueles que se rebelarão contra Jesus Cristo depois que Satanás for libertado serem consumidos pelo fogo que descerá do céu. Por outro lado, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre pela eternidade. Portanto, nem sequer devemos chamar isso de uma batalha final, porque não haverá batalha. A luta terminará antes mesmo de começar. Até este ponto, Deus encerrará definitivamente a questão dele e de seus seguidores, e o reino de Jesus Cristo persistirá para sempre, como predito pelo profeta Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Ele recebeu autoridade, glória e reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. A visão em que Daniel vê alguém semelhante ao filho do homem vindo com as nuvens do céu. Este ser se aproxima do ancião de Dias e recebe autoridade, glória e um reino eterno. Todos os povos, nações e línguas servirão a esse ser cujo domínio será eterno e indestrutível. Agora, antes de terminar este estudo bíblico, quero compartilhar uma porção da palavra de Deus. Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sejam humildes diante de Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Reflitam sobre essa mensagem poderosa, lembrem-se desse versículo muito importante para a nossa jornada espiritual. Agradecemos imensamente por fazerem parte do nosso canal Fato Milenar. Se gostaram do conteúdo, não deixem de compartilhar e deixar seus comentários abaixo. Sua participação é fundamental para nós. Fiquem atentos para mais vídeos com conteúdo inspirador e enriquecedor. Que as bênçãos de Deus estejam sempre com cada um de vocês. Até a próxima e continuem trilhando esse caminho de crescimento espiritual e conhecimento. Obrigado e até logo. Música Legenda Adriana Zanotto